Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas esse irmão do Tony Stark, ele foi capaz de humilhar na porrada duas equipes dos Vingadores ao mesmo tempo. Pois é, galera, você ficou curioso? E digo mais, hein? Tudo isso utilizando um traje bem mais prático que os do próprio irmão. Bora conferir. Galera, se liga, ó, não dá pra gente sair colocando nosso dinheiro em qualquer lugar, concorda? Tem que escolher um banco que te dá possibilidade, te dá facilidade. E é por isso que eu escolhi o Banco BS2. Só com o app do Banco BS2 eu consigo guardar meu dinheiro com segurança, fazer transferência sem pagar taxa, pagar contas de forma rápida, ainda consigo colocar meu dinheiro pra render usando a conta de investimento. Olha isso, galera. E o melhor é que você também pode fazer tudo isso ao abrir sua conta totalmente grátis e ilimitada no Banco BS2. E o Banco BS2 foi o primeiro banco digital a ter uma conta internacional em dólar, pra quando você for viajar pro exterior, né? Além de cartão de débito internacional pra fazer compras em sites gringos lá, de forma rápida, segura, simples. E ainda tem mais, você que quer colocar mais facilidade na sua empresa, o Banco BS2 te dá isso. Você pode emitir boletos de cobrança pra sua loja online, maquininha pra entregas e pagamentos em loja física, isso tudo usando a conta digital pra empresa. Na boa, é um banco completo pra te dar facilidade e assistência durante o seu dia a dia. Não pede tempo, clica no link da descrição e abre a sua conta. Ei Nerd Trans, Peter aqui. Até pra você que é um leitor de quadrinhos das antigas, fica difícil lembrar desse irmão do Tony Stark, desse cara, né? Esse cara apareceu nas revistas da Marvel Ultimate, que se passa na Terra 1610, ou seja, universo Ultimate, ok? Então imagina só, a Marvel já tem muitas e muitas revistas só no meio 16, que é o universo canônico, é o universo principal. Umas três ou quatro só sobre X-Men tem o Homem-Aranha. Umas três só sobre Vingadores, Quarteto Fantástico, Boverini, tipo, muita coisa, né? Por isso eu te perdoo se você não acompanhou as histórias do universo Ultimate, lógico, mas o que eu não vou perdoar é se você não deixar o like. Na boa, o que é isso? Fala sério, então você tem que mandar o like, porque aqui é a única coisa canônica que tem aqui entre vocês é o teu like. Obrigado de coração, vamos lá. Enfim, galera, é por isso que eu estou aqui, pra explicar pra vocês tudo que rolou nessa luta, e como foi possível o Gregory Stark descer o cacete nos Vingadores, aliás, em duas equipes dos Vingadores. Primeiro deixa eu te explicar uma situação, ok? No universo Ultimate, os Vingadores são conhecidos como os Supremos. Com certeza já deve ter visto a animação que fizeram em 2006 nessa versão dos heróis, dá uma olhadinha aí. O universo Ultimate em si foi uma resposta ao sucesso daqueles primeiros filmes de super-heróis lá do ano 2000, que eram com os X-Men, e posteriormente do Homem-Aranha. Com isso eles meio que criaram ali um laboratório de como seriam os heróis no cinema, com um pouquinho mais de realismo do que o universo normal, por isso que surgiu o Ultimate. E os Supremos é essa equipe original dos Vingadores nesse universo. Só que por conta de diversas tretas, a gente teve um desmembramento da equipe, saíram alguns, entraram outros lá, e os Supremos se tornaram os novos Supremos. E foi aí que surgiu também os Ultimate Vingadores, que é uma equipe especial da SHIELD, responsável pelo serviço sujo. Por causa de muitos problemas nessa época, quem dava as cartas na SHIELD era Carol Danvers, que aqui nesse universo Ultimate ela não tem poderes, olha isso. Já o Nick Fury estava no comando dos Ultimate Vingadores. Eu vou chamar só de Vingadores essa equipe, e a da Carol Danvers só de Supremos, para não confundir vocês, ok? E essas duas equipes protagonizaram um evento onde as duas equipes lutavam entre si, uma contra a outra. Até porque o que a galera gosta mesmo é de ver herói contra herói, fala sério, né, Guerra Civil que diga. O motivo da treta entre essas duas equipes são os vazamentos da tecnologia super humana para país em guerra através do mundo, tá? E tanto a Carol Danvers quanto o Nick Fury eles confiavam um do outro e começaram uma treta, tipo uma guerra de gato e rato, tá? Do lado dos Supremos a gente tem a Carol Danvers na liderança, Capitão América, Thor, Homem de Ferro, Gigante e Viúva Negra. Do outro lado com os Vingadores a gente tem Nick Fury, Justiceiro, Máquina de Combate e o Blade. Tipo, só os casca-grossa, né? Sem entrar em muitos detalhes nessa saga, porque o ponto principal desse vídeo é a surra que as duas equipes levam, vamos pular já para o momento em que o Nick Fury é pego pela S.H.I.E.L.D. Quem leva ele sob custódia é justamente o Gregor Stark, que tem muita influência no país, tá? Poxa, Peter, mas quem é esse Gregor Stark? Por que ele é tão importante? Galera, imagina o irmão gêmeo do próprio Tony Stark, que até na hora de nascer veio primeiro ao mundo, pois é. O Gregor Stark é uma versão totalmente mais responsável do Tony Stark, tá? O Tony Stark do Ultimate, do universo Ultimate. E além de tudo, muito mais inteligente, vocês vão ver durante essa batalha. E basicamente essa saga com a batalha entre as equipes dos Vingadores começa com ele, porque ele sempre quis estar à frente do irmão. Se o Tony ganhava bilhões, ele vai lá e ganha trilhões. Se o Tony cria um carro, o Gregor vai lá e, sei lá, cria um foguete. E se o Tony entra no ramo de heróis, ele automaticamente quer ser o líder desses heróis. Ele era muito competitivo. E quem controla o Supremo, tecnicamente, é a própria S.H.I.E.L.D., por isso o Gregory armou para derrubar Carol Danvers, o Nick Fury, e assim assumir a liderança e se tornar o melhor diretor que a S.H.I.E.L.D. já teve. Mas é claro que o Nick Fury já tinha entendido os planos e sabia que o Gregor Stark estava armando, que ele estava por trás. Por isso ele preparou a equipe dele, aplicando o sono do Hulk, que deixa o Zorio forte e, tipo, igual o Hulk mesmo, igual o Verdão. E é aqui que começa a treta. O Gregory, como eu disse, ele tentou matar o Nick Fury. Mas ele se levantou depois do tiro, todo maromba lá e com super-força. E digo mais, além dele, o Blade, máquina de combate, gavião-arqueiro, os judiceiros também ficaram rookizados, rookizados, né, e cercaram o Gregory Stark. Imagina, vamos lá, imagina cinco Stark prontos para te descer a porrada. Parada difícil, mas não para o irmão gêmeo do Tony, galera. O Gregory tinha um traje, aliás, um campo de força, criado com nanitas que dava super-poderes para ele. Algo muito além das armaduras do Tony Stark no multiverso. E com esses poderes, ele esfregou a cara do Hulk Fury no chão com um soco, que o impacto foi suficiente para tombar o aeroporto aviões da S.H.I.E.L.D. e derrubar os outros Hulks que estavam lá. Ao mesmo tempo que o Nick Fury tomava uma surra, rolava vários conflitos ao redor do mundo que o próprio Gregory causou quando ele espalhou as drogas super-humanas lá para criar novos super-humanos e gerar os conflitos nos países. Claro, tudo estrategicamente para ele salvar geral e assumir esse comando, né, até levar as honras. Mas o que ele não esperava era que os supremos foram avisados pelos outros Hulks que caíram lá da S.H.I.E.L.D., do aeroporto aviões, e foram para lá impedir a guerra na Coreia do Norte. Lá eles lutaram contra outros super-humanos. Mas o ápice aqui é quando Gregory Stark resolve ir lá para acabar com os Vingadores, ele vai para lá. De um lado, Capitão América, Gigante, Viúva Negra, Thor, Homem de Ferro, Blade e Justiceiro, Máquina de Combate e o Gavião Arqueiro. Lembrando que os quatro aí estão transformados em Hulk. E do outro lado, Gregory Stark e os super-humanos modificados lá na Coreia do Norte. Mas esses estão ali só de coadjuvantes, ok? Quem desce a parada mesmo é o Gregory. Assim que ele chega no campo de batalha, o Thor arremessou o Mjolnir nele. Para surpresa geral, o Gregory pega o martelo no ar, e aí a coisa fica séria. Primeiro ele deita o Thor, depois quebra o escudo do Capitão. Os Hulk não deram nem para o cheiro. A Viúva Negra, que não é boba, foge dali, né? A Viúva Negra fugiu. E o Gigante, que nesse caso aqui é o Scott Lang, tenta atacar o vilão. Na hora o Gregory se prepara para matar o Gigante, mas por sorte do Scott Lang, o Tony Stark desce com tudo e começa uma luta contra o irmão. É aqui que a gente vê a diferença das tecnologias dos dois, ok? O Gregory está 10 anos na frente ou mais com a tecnologia do campo de força dele. O Stark tem a armadura dele desmontada como se fosse feita de papelão. Só que mesmo não sendo o mais inteligente aqui, a gente ainda está falando do Tony Stark. Ele usa a cartada final e solta um pulso eletromagnético, capaz de ligar qualquer tecnologia num raio de 20km. Mesmo sendo superior, o Greg percebe que a tecnologia do campo de força dele foi desligada. Claro, o tempo para ele ligar é só de 15 segundos. E é esse tempo que os Vingadores do Supremo têm para deter o irmão do Tony Stark. Então, nessa hora, sem pensar muito, o Thor descarrega o raio no peito do Gregory Stark e frita o vilão. O Stark fica em choque, porque a ideia era nocautear o irmão dele com o escudo do Capitão América, por exemplo, sei lá, e não que o Thor matasse ele daquele jeito. Bom, galera, posso dizer para vocês que essa saga mudou muita coisa na época da HQ, mas a luta é basicamente essa, a inteligência quase sempre se mostra capaz de derrotar seres poderosos nas HQs, Batman que o diga. E o Gregory Stark foi um grande exemplo disso que eu estou falando. Se vocês querem mais momentos épicos dos quadrinhos, caprichem aqui embaixo nos comentários, nos likes, na inscrição, porque tudo isso me ajuda a entender que o feedback desse vídeo é bom. Então eu quero muito ver os comentários de vocês, que vocês gostam, se vocês gostam ou não desse tipo de coisa. Acredito que sim, mas realmente a quantidade de gente que vai falar sim ou não vai me ajudar muito a entender. Então, esses momentos dos quadrinhos, é bacana, vocês estão curtindo? Posso voltar com mais? Porque tem muito, é infinito. Tipo, realmente quase infinito. Obrigado de coração. Se inscreve aqui, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, os próximos quadros. Veja como foi. Tamo junto, cedo, galera. Valeu, até a próxima. Fui!